Mais um caso de fraude, mais um caso de empresa que ganha um monte de dinheiro em cima das pessoas. A gente, conhecendo o Brasil, sabe que dificilmente os donos vão pagar com o que eles juntaram de patrimônio em cima desse oba-oba. O Brasil é o país das empresas pobres com donos ricos. Então, empresas que quebram, que dão golpes, que fazem as pessoas, às vezes, perder tudo, enquanto os donos dessas empresas se apropriam dos benefícios dessas fraudes e andam com seus carrões, têm suas casas de veraneio, viajam, às vezes, em aeronave particular, contratam bons advogados e, depois de muito tempo, fazem aquele acertozinho. O Brasil, infelizmente, é o país onde ser fraudador, onde dar golpes, principalmente golpes financeiros, tem, ao longo do tempo, valido a pena. Que o digam os donos das americanas, das americanas, já que a gente está falando de CPI também, tive nessa CPI das americanas há poucas semanas atrás, que estão aí curtindo a vida adoidada. E aí